Quero dizer ao nosso comandante-chefe para parar os atos terroristas na Ucrânia, porque quando voltarmos nos levantaremos contra ele. O presidente russo Vladimir Putin deu ordens para cometer crimes, não é apenas para desmilitarizar a Ucrânia ou derrotar as forças armadas da Ucrânia, mas agora cidades e civis pacíficos estão sendo destruídas. Os crimes que cometemos, todos seremos julgados. Essas são as vozes dos prisioneiros de guerra russos agora detidos pela Ucrânia. Quase uma dúzia apareceu em coletivas de imprensa realizadas pelas autoridades ucranianas, apenas alguns dos 600 que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz terem sido capturados. Suas aparições públicas podem ser questionáveis sobre as Convenções de Genebra, que proíbem os estados de causar humilhação desnecessária aos prisioneiros de guerra. E é possível que eles tenham se sentido pressionados a expressar opiniões simpáticas às de seus captores.